Pessoal, estamos aqui no centro da cidade, rua doutor Alexandre Drummond, pertinho da igreja da saúde, que bacana a igreja da saúde lá no fundo, ela está passando por uma restauração, uma restauração lá no, bem no alto dela lá, aí você de casa pode observar que bacana, né? E isso é importante, porque é patrimônio nosso, está sendo feito lá um trabalho bacana, eu estou mais embaixo um pouquinho, estou na esquina aqui, ali fica ali a loja da Dani, embaixo você desce até lá na varanda, até lá embaixo, e lá em cima a igreja da saúde passando por essa restauração, depois a gente vai fazer uma matéria mais completa aí, é bom, a gente girando a cidade e conhecendo um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui em Itabeira, né? Itabeira é isso aí, restauração da igreja da saúde, bacana demais da conta